A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL Aí você passa, vai! Vai abrir a porta e dizer, entra! Verdade, mentira! Verdade! Vamos parar de pedir conselhos! Mandar o zap! Expor! Nosso relacionamento! Cheio de esposas! Expor um relacionamento! Amiga, colega! Hashtag Dona Prova! É, Jesus! É! Peraí, peraí! É! Confiando em pessoas que não eram para confiar! É, Jesus! Olha o que Jesus disse! Olha o que Jesus disse! Olha pra mim! Ele não disse! Ele não disse, jude o povão e nega um monte! Não! Jude o povão e tal! Ele disse assim, quando tiver algum problema e entra para o céu! Lugar de silêncio! Aleluia! Lugar de intimidade! É verdade! E fecha a sua porta! Olha aí, Deus! Abre o Senhor! Aleluia! 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 Abre o Senhor! Sim! Sei, sei! Fala que tem um senhor! Já entrou no quarto hoje! Ele não! Ele não! Ele já fechou! Cadê sua porta? Não! Eu! A Bíblia fala que Daniel, todo dia, ele entrava no seu quarto, abria a janela que estava para a direção de Jerusalém! Dabrava o juro e ele dizia assim, Deus de Israel! Você não está doido é porque você não entendeu! Para de pôr! Procura! Quem não tem solução para resolver o seu problema! Você tem que adentro! Que as sustentas você quer! Que eu vença para andar na cena! Ele está no seu quarto e fecha a porta! Nossa! Que Dもazén sănës ac Yapam! Que da sua vaca! Aleluia! Mas ICROSrows! Eu vi o anjo de Deus de descer aqui! Eu vi o anjo de Deus que descer aqui! Eu sim! Olha aí! Você acredita que Deus está aqui?! Aleluia! Eu tenho que trazer na mão uma espada! Filho given que tá você aí que está ela aqui! Oh! Aleluia! Deus sim! Olha pra mim que eu vi um anjo que desci do céu! Fazer uma espada Trava uma corrente que estava ao seu lado Eu vi você Me pega uma corrente negra Grossa Corrente negra Deus estava comigo assim Fica fazendo trabalho na macumba Para te matar E você Saiu de galinha Você era morto Ela vai cantar na frente de um carro Ela vai ficar doido Uma coisa vai acontecer Só que a mão de Deus Desceu Olha para a minha frente Essa coisa Ela vai me mostrando Ela se despedaçando Deus Maravilha 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 Deus está falando para mim assim Ele te chamou Para algo lindo na terra Glória a Deus No meio de muitos Deus te escolheu Ele te chamou Perdoou-me Glória a Deus E o meu Deus Que te chamou Perdoou-me Ele manda te dizer Eu não lago a mão de ti Eu entro No meio dessa batalha Vai intergonhar Olha para mim Os Deus te disse Porque bateram no tambor Dizendo a cena Vai morrer Mas Deus está dizendo Se o funeral Foi suspendido Vai mudar sua história Vai mudar sua filha Você será canela de fogo na casa do papai Você será canela de fogo na casa do papai Você será canela de fogo na casa do papai Porque Deus está com o meu Deus Porque Deus está com o meu Deus Que o inimigo ganhou alto Aleluia As oportunidades vão chegar E junto com as suas oportunidades Uma nova história Deus vai criar Quem te viu Vai ver o que Deus Há de fazer Meu Deus Vai colocar no lugar Aquilo que está fora E o que for De tropeço O impedimento Vai levar o lugar Do seu caminho Você sabe meu filho Porque ele faz Te levantar Porque o Senhor Deus te chamei Desde o seu nome Ele te diz Tu és o meu Deus Diz o seu nome Vai 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 Quem está vivo 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 Eu só vou para mim Que Deus está vivo Ele está batendo Um martelo Chamado justiça Para ter minhas pessoas Que estão no Brasil Olha aí Olha aí Você faz a glória Jesus Chegou Chegou Aleluia Aleluia Fiel na terra Se papai Deus Está julgando uma causa São tantas causas Mas tem uma Olha para mim Para você entender Que Deus se apreste A julgar Esse é o favor Obrigada Tem muitas Tem muitas Se você for esperar Mas tem uma Que Deus está dizendo Estou me agradecendo Estou trazendo Uma grande honra Você pode abrir A sua mão Porque Deus está contigo Que você vai Desse tempo Olha aí Aleluia A justiça é de Deus Olha aí Deus Eu não sei Que área que é Eu não sei Se é da financeira Se é da família Eu não sei Mas tem uma área Que Deus te apreste Eu te apreço Porque eu te conheço Olha Eu quero você Eu quero essa Eu quero a manaçula Me dá uma Eu quero a manaçula Eu quero que você Conde dos negros Que Deus vai fazer Na barnaçula Me dá uma Eu quero que você Conde dos negros Que Deus vai fazer Eu quero a massa Alha Que Deus vai fazer Eu quero a massa Música Olha, meu Deus! Deus é Deus Deus é Deus e servido Porque Deus é nosso Espírito de traição que te saca E nesse espírito de traição Eu vi uma casinha E nessa casinha eu vi uma arma Que brilhava no seu corpo Um negócio Que Deus falava sobre que o diabo Durante esses dias Está querendo se levantar Com uma investida com a sua vida Deus mostrava Você dentro de um hospital Vira-lhe desacordado Respirando por aparelho E levaram as terras para o lugar Só que eu vejo longe de Deus Meu Deus Olha aí Esse anjo de Deus Ele desfazou no ar sujar Eu falava comigo Eu sou uma maldade O diabo está colocando o coração de alguém Por essa pessoa não gostar Sabia que tem pessoas que não gostam de você Pelo seu jeito Você sabe que muitas vezes O nosso sorriso incomoda Você tem que trabalhar E tem alguém Não sei se é daqui Ou não sei se é de lá Vamos dizer que agora Eu não sei onde é Mas eu falava comigo Essa pessoa tem um gosto tão grande da sua vida Está vendo? Ela tem uma inveja tão grande da sua vida Que ela já está arquitetando outra pessoa Não acho com isso Só que meu Deus manda a ti dizer Vem aí Jesus Eu vejo tudo Amém Entra agora Deus te livre e guarda E seu Deus me dá muito para a sua vida Vem o Deus Deus manda dizer para você Esse gigante que se levantou Hoje ele cai Esse laço que foi arrumado Está sendo esse Em nome de Deus Eu vou falar para você assim Você vai ouvir um zum 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 por aí Os comentários Por aí Que nesses comentários Vão citar o seu nome Vai chegar assim Não, não, não Não vai existir Alguém falou Alguém tipo assim Intercedeu por você Você é o que? Aí você vai lembrar Deus do céu Não é que era verdade Não vai demorar Não vai demorar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para o meu nome Não é ele É muito justo Meu Deus do céu Porque o que Deus vai fazer contigo Com a sua família Não vai ficar só Ele está preparando vocês Para algo muito maior Para a sua família Para a sua família Algo muito maior Você está entendendo? E Deus diz assim Eu vou mudar tudo Eu vou mudar a casa Eu vou mudar o endereço Eu vou mudar o endereço Você está entendendo? Eu vou colocar pessoas Para vocês tomarem conta Eu não sei onde vai ser Mas Deus Olha para ele lá Não abre mão de você Ele não abre mão de sua casa E te preparo Onde Deus vai colocar vocês Glória No nome do Senhor Eu estou livre para vencer Eu estou livre para vencer Estou vendo que o senhor Vai pegar o copo de água E toda hora Tem uma vez que eu vou pegar E eles falam no filme E disse no outro Será que você acredita? Ah, é Só Deus Aqui tem uma árvore nele E vou falar Precisa de orar em Deus A metade vai embora Só comigo Não está Errado Olha para mim As coisas Eu quero a sua ajuda Puxa-me Os alguns passos Então Você não abre a sua vida Tem pessoas ali Que estão com a sua vida Trazada Já aqui Esse ano Esse ano já era Para você ter cantado E você vê Todos os cantos E você não canta Parece que tem uma coisa Trazando a sua vida Olha aqui Eu estou falando Como tem pessoas Que tem correntes Que pegam os seus vestes Para você não ser feliz Na raça sentimental Para você envolver Contenções Que muitas vezes Você pensa Que iria dar certo E não der Elas vão E você fica Maldições Que dançavam Com a sua vida Dizendo assim Ei Vai puxar Pai Amanhos Só que Jesus Vai quebrar essas maldições Em nome de Deus Você é religião Foi a noite da queda Da maldição Olha pra mim Deus falou comigo Que Deus vai honrar Vira de pessoas Aqui financeiramente Você quer Deus vai mostrar Três pessoas Três Três Vai chegar Na carta Do seu endereço Se você não lembrar De mim Lá em Baladares Vai chegar Vai chegar Amém Mandarei dar Olha aí Vai chegar Uma carta Lá no seu endereço E essa carta Vai trazer Uma grande mudança Para você E para pessoas Da sua família Olha aí Vai ser Você sabe não Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou Chegando A rádio Eu vou Vou Trocando Trocando De casa Meu Deus Três pessoas Que estão aqui Você nem Sabe Que tem Um dinheiro Mas Deus Mas Deus Conhece O seu endereço Quanto Eles vão Pesteir Me liga Vai ver Vocês estão Falando Que Não Chegou A carta Lá Eu 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 falei Para o pessoal A nossa igreja Eu falei Com Deus Vai ser Agência De viagem Amém Que o povo Me liga Pastor Eu vou Aí Chorar Para ver Se é caminho Para os estados Unidos Todo mundo Que vai E vai E fala Quando eu chegar Lá Eu vou Levar Eu te dou O retorno Mas eu Poco Eu pego O sapo De todo mundo E olha Olha aí Diga Amém Irmão Olha aqui A lenda Do profeta Que Deus usou Para falar Para você A lenda Que Deus usou Os pastores E Deus usou Para o profeta Não seja Entrado Entendeu De caminho Amém Essas pessoas Que estão Que Deus Vai te suprir Olha aí Deus Uma dessas pessoas É a família Do morro Recebe aí Vai Vai Segura Pelo amor de Deus Olha aí Amém Deus vai Fazer Chegar Aleluia Tudo vai ser Coisa Que ela Não Amém Glória Deus Ele Chegar Já que está Aleluia Meu Deus Jonathan recebe Ele A última vez que você profetizou isso A gente recebeu uma carta E recebeu uns 15 mil Sem esperar Sem esperar Mesmo Agora vai ser Muito maior A lenda A lenda de mim 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 Você lembra de ser profetidor 23 mil A lenda de mim O que é a lenda de mim 23 mil Profetida aí Mediante Não tem o secretário A lenda de mim Não tem o secretário Minha noite Não tem o secretário O que é a lenda de mim O que é você Os pastores O que é que você Fecha suas ovos Nós vamos fugir Vamos lá Fecha as ovos Fecha as ovos Podem lutar outras coisas Glória a Deus Deus em nome Para o Senhor Jesus Vamos colocar Com o pastor Nós paramos Ao Senhor E nos interrompemos Colocamos O Senhor do Senhor já faz essas pessoas que estão com Ele. Porque o Senhor vai queibrando agora que Deus por a maldição ame ele. Tudo aqui no mundo. O que é o que é o que é o Senhor? O que é o que é o Senhor? O que é o que é o Senhor? 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 E o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor?